Será que ainda vale a pena servir no serviço militar obrigatório agora em 2022? Não sei, né? Vamos estar trocando ideias sobre isso no vídeo de hoje. Então é o seguinte, fala aqui, Ressualiza na área, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo aqui pessoal do lado com vocês. No vídeo de hoje, tá bom, vim aqui trocar ideia com vocês sobre ainda vale a pena servir no serviço militar agora em 2022 e também em 2023. Será que o tempo que você vai passar lá dentro é um tempo gasto, um tempo desperdiçado que você vai só perder tempo lá? Será que o salário, a remuneração, a bufunfa, realmente é uma mixaria, não vale a pena ganhar aquele tanto de dinheiro, um emprego aqui fora, você recebe muito mais. Vamos estar conversando sobre isso no vídeo de hoje, beleza? Deixa aí, rapaziada, já deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal caso não for inscrito, se inscreva no meu canal secundário, estamos pertinho de bater mil inscritos, vou deixar aí no link da descrição, beleza? E ative as notificações para você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tranquilo? Então bora lá. Rapaziada, recentemente estava conversando com o pai de um inscrito aqui do canal, né? Ele estava trocando ideia comigo, estava tirando várias dúvidas, perguntas. E uma dessas perguntas, ele perguntou, pô Valercio, agora em 2022 ainda vale a pena servir? Meu filho aí está com 18 anos, está buscando emprego e tudo mais, ele já gosta dessa palavra de tecnologia, trabalhar com internet, e eu queria saber de você como é que você vê sobre isso. E eu expliquei para ele a situação, expliquei para ele a minha visão sobre o sistema do serviço militar obrigatório, os pontos positivos, os pontos negativos, né? Para mim, se valeu a pena ou não. Então tudo que eu falei para ele, eu decidi vir aqui compartilhar com vocês, principalmente para os guerreiros que vão servir agora em agosto na Turma Alpha. Então pega a visão aí que é para você refletir, né? Primeiramente, se vale a pena ou não, essa resposta tem que vir de você. Por quê? Porque o serviço militar obrigatório, o exército, a marinha, a aeronáutica, ela está lá, cara. Ela não vai mudar por conta que você está entrando ou porque você está saindo. Não vai mudar em nada você entrar ou sair. Você vai ser só mais um número na estatística. Essa é a real. Então tem que vir de você esse feedback, esse sentimento tem que vir de você para saber se realmente vale a pena ou não. Então, primeira coisa, cara, é você saber a fase que você se encontra na tua vida. Esse momento que você está vivendo, você está desempregado, você está empregado, você está em busca de emprego, você está fazendo um bico, qualquer coisa aí que tem uma renda extra, está monetizando em cima, está fazendo uma entrega X, está trabalhando em uma pizzaria, num restaurante, numa lanchonete. Sei lá, você está fazendo qualquer coisa aí que quer investir no seu futuro, numa faculdade, num curso técnico, ou quer ser empreendedor. O que é que você está fazendo na tua vida atualmente e, por consequência, também é o período que todo mundo passa que é do alistamento militar, que tem que se alistar para saber se vai servir ou não. Então, esse momento da sua vida, o que é que você está fazendo? Você está fazendo o que você realmente gosta ou você está fazendo algo para te dar dinheiro para poder pagar suas contas? Está entendendo? Então você tem que saber identificar a fase que você se encontra na tua vida. Tem muitos guerreiros hoje em dia, rapaziada, como eu estava conversando com ele, que já trabalha com internet, já trabalha com jogos, já trabalha fazendo lives, já trabalha sendo pro-play de Free Fire, ganhando dinheiro para caralho, está entendendo? Um camarada que tem 15, 16, 17, 18 anos de idade, você acha que esse camarada que está vivendo o sonho dele, ele vai querer servir o serviço militar obrigatório? Não vai. Isso é só um exemplo, tá bom? Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Então você tem que saber onde você está na sua vida, o sonho que você está vivendo ou não, você ainda está buscando. Primeiramente, se encontre na fase da sua vida que você está. Segunda coisa, é a questão da prioridade. Qual é a prioridade da sua vida atualmente? É estudar? É trabalhar? É se formar? É ser profissional de algo ou alguma coisa? Qual é a prioridade que você tem atualmente? Não, eu quero estudar e tudo mais, mas estou sem grana, estou sem dinheiro. Ah, então para estudar o que você quer, você tem que ter dinheiro. Então o serviço militar obrigatório possa ser que seja um bom recurso você ir lá trabalhar, ter dinheiro para poder pagar o estudo que você quer, o investimento, empreendimento, enfim. Está entendendo? Então, segunda coisa, é prioridade. Saiba o que é prioridade na sua vida. Terceira coisa aqui, rapaziada, é a questão também do perfil. Existe um perfil para você servir as forças armadas, exército, marinha ou aeronáutica. Todos são voluntários. Todos que se alista ali são voluntários a servir. Ou não, né? Tem alguns aí que não são voluntários a servir. Mas se você quer servir, você vai falar que você quer servir. Você é voluntário. Porém, para chegar até servir, beleza? Passar por todo o processo, por todas as etapas e chegar a servir e estar lá fardado recebendo salário, existe um perfil. Qual perfil é esse, Farias? O perfil que o quartel está buscando. Então, o quartel em si busca um perfil ali de um recruta e aquele perfil que chegar mais próximo ou até mesmo o perfil que ele busca, ele vai recrutar e vai colocar para dentro, certo? Então, não é simplesmente qualquer pessoa que, ah, vou lá aleatoriamente e vou servir. Não, não é, beleza? O quartel em si, do exército, da marinha aeronáutica, busca um perfil de um recruta e todos que fazem parte ali do processo, das etapas, eles vão filtrando para ficar mais próximo possível desse perfil que eles buscam. Então, terceira coisa aí é esse perfil que eu estou falando para vocês que as forças armadas buscam, beleza? Quarta coisa é sobre o salário. Rapaziada, o salário atualmente do serviço militar obrigatório não é o saláriozão, sabe? De um empresário, mano, é um salário que você vai receber todo dia primeiro, sem atraso. Cara, eu servi no exército, beleza? E todo dia primeiro, lógico, quando era feriado ou era final de semana, né? Mas todo dia primeiro ali, cara, o salário estava na conta. A instituição não atrasa. No meu ano também, eu recebi as passagens. Então, você vai receber ali entre R$1.000 a R$1.500 atualmente, beleza? Agora, 2022, entre R$1.000 a R$1.500, dependendo aí do quartel e aonde você mora, vai ser esse salário aí. Fora as passagens. Porém, nem todos os quartéis estão pagando passagem atualmente em 2022. Por conta da pandemia, teve corte de custo dentro dos quartéis e tudo mais. E acabaram aí cortando as passagens de alguns quartéis. Então, em questão de salário, para você que não está recebendo nada, para você que está desempregado, para você que está em busca do primeiro emprego, para você que está em busca de qualquer tipo de trampolim, para poder receber um salário, para poder viver, para poder comprar o que você quer, para poder pagar as contas que está atrasado, para poder... Enfim, sai desse sufoco aí, sai dessa mermis que você vive. Sim, cara, aí sim vale a pena, beleza? É um trampo. Você vai lá trabalhar e vai receber pelo trampo que você está fazendo. Porém, a vida militar não é um trampo comum. Existe serviço, existe missão, existe dedicação, existe esforço físico e esforço mental que você vai deixar ali no quartel, beleza? Então, isso você tem que ter ciência. No trampo normal aí, certo? Carteira assinada, você vai lá, trabalha 8 horas por dia. Se trabalhar mais e não ganhar hora extra, vai lá, coloca a empresa no pau, vai no Ministério da Justiça ali, você vai lá no Ministério do Trabalho, coloca a empresa no pau, ganha a causa e tudo mais. No serviço militar obrigatório, não existe isso, beleza? No serviço militar obrigatório, quem escreve a lei é a própria Forças Armadas, né? Digamos assim, os próprios militares. Quem dita essas leis também são os próprios militares. E quem cumpre, quem exige ali essas leis, certo? É os próprios militares. Então, não tem pra onde você recorrer, enfim, chorar, chorar, não. É esse padrão que existe, é assim que funciona. E se você entrar, você tem que se adaptar conforme a banda toca. É assim que funciona, beleza? E sobre o tempo, né? É um tempo perdido, é um tempo desperdiçado, é um tempo que não vale a pena ficar lá dentro por conta dessa mixaria que eu falei pra vocês que ganha. Rapaziada, como eu falei pra vocês, se você gosta de fazer algo ou alguma coisa, você vê que o tempo passa assim. Quem joga, quem gosta de jogar aí videogame, quando começa a jogar, cara, ó, duas, três horas do dia, passa muito rápido. E quem gosta de praticar exercício físico, quem gosta de correr, quem gosta de lutar, quem gosta de nadar, enfim, quando você faz algo que você gosta ou começa a gostar conforme o tempo que você vai fazendo, aquele tempo ali, cara, se torna meio que um investimento. Você tá investindo em algo que você tá gostando e o tempo tá passando e você nem percebe. Digamos que não é um tempo desperdiçado em si. Por quê? Porque você tá trabalhando, você tá se esforçando, você tá ali dando gás, tá dando sangue, tá dando suor pra poder mudar de vida. Apesar dos apesar de alguns quartéis não ter essa meritocracia hoje em dia, infelizmente, beleza, rapaziada? Meritocracia aí, pra quem não sabe, é o quê? Quanto mais você se esforçar, quanto mais você se dedicar, quanto mais tempo você deixar em algo ou alguma coisa que você tá fazendo, mais você vai receber por aquilo. Infelizmente, nem todos os quartéis hoje em dia existe essa meritocracia. Por exemplo, você se esforçou tanto no seu ano que você conseguiu uma promoção pra cabo, uma promoção passagem, um curso, um estágio. Mas o que eu posso falar pra vocês é o meu exemplo. No meu ano, eu dava o gás, eu era o primeiro a entrar e o último a sair. Eu resolvi fazer faculdade, estudar pra uma faculdade, um ensino superior, enquanto tava servindo um serviço militar obrigatório, que é algo praticamente impossível aí, beleza? No ano do recruta. É muita corrida, é muita missão, é muita faxina, é muito serviço, é muita coisa pra você fazer dentro do quartel, o tempo realmente é escasso. Então eu resolvi servir, trabalhar, enquanto tava fazendo o ensino superior. E, cara, as duas coisas acabaram não se batendo por conta disso, que os camaradas que eram líderes, né, e comandantes dentro do quartel, simplesmente cagavam pro recruta. Eu não via isso. Você tá na faculdade, vai fazer prova? Foda-se. Vai fazer prova não, vai ficar de serviço. Basicamente, acontecia isso comigo. Isso no meu quartel, no meu exemplo, beleza, rapaziada? Posso ser que no quartel, onde você vai se ver aí futuramente, tudo mais, eles dêem oportunidade, dêem chance, dêem ali uma dispensa pra você estudar melhor, com mais qualidade, tudo mais. Posso ser que aconteça. Mas, no meu caso aí, os camaradas não viam dessa forma. Mas, mesmo assim, é aquele velho ditado, se a vida te dá um limão, faça dela uma limonada. Então, apesar dos apesaros, tudo que aconteceu comigo, dentro do quartel, onde eu servi, que eu não tive tantas oportunidades, nem eu, nem quem se viu comigo, né? Até hoje, cara. Os camaradas que estão lá, só se fode, só se ferra, beleza? Não tem tanta oportunidade, igual outros quartéis por aí. Então, desse limão que a vida me lhe deu, eu fiz uma limonada, que foi trabalhar com o YouTube, expor, compartilhar, relatar, falar com vocês sobre assuntos militares, principalmente serviço militar obrigatório, que é nosso nicho atualmente. Então, se você me conhece hoje em dia, é por conta do serviço militar obrigatório que eu servi lá em 2018 barra 2019. Tá entendendo? Então, sim, cara. Eu sou grato às Forças Armadas, sou grato ao Exército Brasileiro, sou grato a essa etapa que eu paguei no serviço militar obrigatório. Era uma etapa da minha vida que eu tinha que passar. Depois que eu passei nas Forças Armadas, rapaziada, eu mudei completamente. Quem conhece o Farias de hoje, de lá atrás, cara, no meu tempo de colégio, ensino médio e tudo mais, cara, nem me reconhece, sabe? Nem se, caralho, mano, é você mesmo, nem parece, cara. Porque eu mudei muito, cara. Mudei meu vínculo de amizade, mudei meu perfil, mudei minhas palavras, a forma de se pronunciar, a forma de falar, as minhas atitudes, a minha família, as pessoas que estão mais próximas de mim, começaram a me admirar, olhar com olhos diferentes, depois que eu passei pelo serviço militar obrigatório, pelo exército, né? E comecei a mudar, cara, ser uma nova pessoa. Então, isso tudo se deu através do serviço militar obrigatório, apesar dos apesaros. Então, aquele velho ditado, se a vida te dá um limão, faça dela uma limonada, beleza? Então, eu queria compartilhar isso aí, relato aqui com vocês, meio que um desabafo, parece uma pregação, né? Mas foi tudo que eu falei pro pai do guerreiro, né? E ele pegou a visão, entendeu o que eu tava falando, né? E eu espero que vocês entendam aí no outro lado também. Se não entendeu, qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo tudo tranquilo. Então, forte abraço com Deus, progresso sempre, fui!